E após reunião entre a Polícia Militar e o Governo do Estado, foi anunciada ampliação de vagas no Colégio Militar de Lages e também a implantação do ensino médio. O ensino médio deve ser inserido no Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires já no próximo ano. Depende agora da contratação dos professores. O Colégio Militar tem a estrutura própria e os professores contratados seriam pela Secretaria da Educação. O Colégio Militar de Lages é uma das unidades do Estado e foi inaugurado em 2016. No próximo ano serão abertos em Blumenau e Joinville. O Colégio Militar proporciona algumas condições de aprendizado e facilidades ao professor. Além dessas condições, a gente trabalha como principal a questão da disciplina. 140 alunos estudam aqui no Colégio Militar, porém 70 novas vagas estão abertas. As inscrições são do dia 23 a 27 de outubro no site www.pmsc.gov.br. No processo seletivo eu faço a inscrição e essa inscrição gera um número e esse número vai para sorteio. Então nas nossas vagas a gente não faz a seleção de outra forma que não por sorteio. Atualmente quem estuda no colégio são alunos entre 10 e 14 anos. Além de aulas em contraturno com reforços e oficinas, os alunos têm aulas de violão, artes marciais e esportes. Atualmente quem não me enx tookena sopa essa苦atória é a doença de violão, artes não tend Margaret Cass 씨.. Produção em Israel é o przedstawoso o treats marciais e oождения de violão. Ela é a forma a� executiva desse다 que nós acordamos. Atualmente quem é a stress Halloween? Obrigado.